Opa! Cristiano Alves da Serra Curso trazendo um procedimento muito bacana de assistência até que vai te ajudar muito. Mas antes eu vou te pedir para você ativar o sininho de notificação ou se inscrever no nosso canal. Mas se é inscrito, bacana! Acompanha lá no Instagram Manual do Celular Underline, que tem muita novidade também. Então agora você vai aprender a ligar aparelhos, energizar aparelhos na fonte que não inicializam e você precisa fazer um procedimento chamado VBAT. Nesse vídeo eu vou explicar em detalhes o que é esse procedimento e para que serve. Mas se a tenha, alguns aparelhos não ligam na fonte de forma direta se você energizar positivo e negativo. Com o VBAT você vai conseguir fazer com que esses aparelhos inicializa. Então, inicializando ou ligando aparelhos na fonte e fazendo VBAT. Então vamos ao procedimento de ligar o aparelho em VBAT. Entenda comigo o seguinte, alguns aparelhos você vai tentar ligar na fonte para fazer análise de defeito através do consumo de corrente, esses aparelhos não startam, eles não inicializam. Por quê? Porque você tem a tensão positiva e negativa na entrada do conector de bateria desse aparelho. Porém, alguns aparelhos, principalmente da linha LG, dentre outros, já vi também Sony e até mesmo já aconteceu comigo com Samsung, pequenos casos, mas já aconteceu. Esse aparelho não inicializa. Quando você coloca simplesmente positivo e negativo e aí você precisa jogar uma outra tensãozinha no polo como se fosse um outro negativo. Ele tem uma pequena diferença de tensão, mas ele não starta. Então quando nós fazemos VBAT, nós vamos fazer com que tenha um positivo e uma outra tensão no outro conector que seria um negativo também. Então VBAT é simplesmente o modo de energização para você fazer com que aparelhos outros comuns que não ligam na fonte possam startar. Agora você tem que saber aí se pode se identificar pela bateria que é positivo, quem é negativo. Sempre você vai ter esse positivo, um negativo e outro que você pode fazer negativo também. Tá ok? Você só vai regular a tensão que você precisa trabalhar. Você pode regular 4V ou 4.2V. Então, conector colocado positivo em positivo e negativo em negativo, porém, sempre esse que está próximo a ele, eu vou fazer dois negativos. Observe que eu faço dois negativos e não somente um. E se eu tentar ligar sem esse VBAT que a gente chama? Vai ligar? Dificilmente, para alguns modelos não ligo de forma nenhuma. Alguns ligam e desligam. Olha a tensão regulada, 4.1V. A corrente de inicialização é alta mesmo, é normal. A inicialização requer uma correntezinha maior. Viu aí? Procedimento passo a passo para você. Agora você consegue ligar aparelhos que anteriormente você não conseguiria ligar. Motorola são alguns e LG também. Se esse vídeo te ajudou, você vai deixar o like e nos acompanhar, continuar nos acompanhando aqui no canal. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo o seu comentário que assim que possível, com certeza nós vamos responder. Então, continue acompanhando o nosso canal, fique com Deus, até o próximo vídeo e... Aquele abraço! Aquele abraço!